Música A base que se amaram nos guardiam, quero sentir, quero ouvir, seus braços de volta à minha boca, pra dizer que me amava quando estava longe. Música Eu sei que só você sabe, sabe, eu sei que só eu sei. Música Já não há razão pra não ser prazer, essa mesa de ser tem que ser diferente. Música 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 Música